Oi gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie e neste vídeo eu trago um trechinho de uma entrevista que o Jimmy Fallon fez com o Kevin Spacey, que é um ator que eu adoro, inclusive ele tá em uma das minhas séries favoritas que se chama House of Cards. Se você ainda não assistiu, eu super indico, ela é ótima. Bom, mas enfim, como que vai funcionar? Eu quero que vocês assistam esse trechinho que eu separei pra vocês. Não vai ter legenda, não vai ter nada. Depois eu volto aqui pra gente praticar juntos exatamente como que ele falou todas as coisas. É, boa sorte pessoal. E aí, como é que vocês se saíram? O menino fala rápido, né? Meu Deus do céu, nem eu falo português tão rápido assim, gente. Então, o que o Jimmy Fallon começa falando? Vamos ouvir mais uma vez. Falando bem devagar o que ele diz, ele fala o seguinte Só que ele não fala desse jeito, né pessoal? Como vocês puderam perceber. Ele fala como? Vamos praticar isso, tá? Então, ele diz Vamos juntar por partes pra não ter que falar tudo logo de uma vez. Então, é importante que vocês repitam depois de mim. Vamos lá Agora ele junta esse AN com ANNOUNCEMENT Então, fica Tente falar E não pronuncie esse T de ANNOUNCEMENT, ok? Não é errado se você pronunciar, mas como ele fala, ele não fala, ele não fala esse T, tá? Aliás, ele não fala nenhum T final de nenhuma palavra que tenha o T final, ok? Agora a gente tem esse T, mas o YOU ARE Que abreviado, esse UAR contraído pode ser YOUR A mesma pronúncia de seu, sua, YOUR Mas nesse caso, gente, quando você tá falando muito rápido, não fica nem YOUR Fica tipo um YOUR, 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 YOUR Então, ele falou That year That year That year Só que pra facilitar a sua vida, e é possível falar desse jeito também, você pode juntar o THAT com o YOUR Então, fica That year That year That year Então, até agora ficou You have an announcement that year You have an announcement that year You have an announcement that year Six hours later You have an announcement that year You have an announcement that year You have an announcement that year 3.28 AM You have an announcement that year You have an announcement that year Agora o tonight, você não pronuncia esse T final Agora vamos ver como fica a frase toda Bom pessoal, agora essa frase que o Jimmy Fallon fala e que eu vou falar pra vocês Deu uma polêmica porque eu entendi uma coisa E aí eu compartilhei com a Jackie do canal Ask Jackie, que é americana, ela entendeu outra Aí eu compartilhei com o Mr. Teacher Paulo, que tem um canal que também, vocês sabem, mora nos Estados Unidos Ele entendeu outra E aí o Mr. Teacher Paulo compartilhou com o Tim, que é americano Que tem um canal também que se chama Tim Explica, que entendeu uma coisa E eu compartilhei com um amigo meu também, que é americano, entendeu outra Enfim, gente A ideia é a mesma, só que a gente entendeu algumas coisinhas diferentes E agora eu quero que vocês participem disso E vocês vão escolher entre a letra A, B ou C A primeira opção Que eu acho que é uma coisa legal, é meio que uma coisa histórica Esse kind of, kind of, meio que, a historical thing Uma coisa histórica, ok? Então o sentido é esse da frase, tá? Então a letra A foi isso Agora a letra B, que entenderam também Which I think is a cool The thing is kind of a historical thing Which I think is a cool The thing is kind of a historical thing E letra C E letra C, que entenderam Which I think is a cool A thing It's kind of a historical thing Escutem aí E depois eu quero que vocês deixem nos comentários O que que você acha Se a letra A, B ou C O que que o Jimmy Fallon falou exatamente Meu Deus do céu Which I think is a cool Thing is kind of a historical thing Which I think is a cool Thing is kind of a historical thing Which I think is a cool Thing is kind of a historical thing Which I think is a cool Thing is kind of a historical thing Gente, alguém, pelo amor de Deus Pergunta pro Jimmy Fallon O que foi que ele disse Bom, daí ele continuou falando And it's never been done before And it's never been done before E nunca foi feito antes Isso nunca foi feito antes, tá? O que o Kevin Spacey vai fazer Nunca foi feito antes Deixa eu explicar essa estrutura Bem rapidamente, ok? Então é o It has never been E aí um verbo no participio Então essa é a estrutura, tá? It has never been E o outro verbo no participio Pode ser done, seen, photographed, made E aí o before Por que que tem o perfect aqui? Porque é desde que vocês conhecem Por gente até agora Tal coisa nunca foi feita Que você saiba Tal coisa nunca foi vista Que você saiba E aí depois o verbo principal Depois de been Tem que ser um verbo no participio Pode ser done, seen, photographed, made E assim por diante Então vamos a algumas frases Ele fala o seguinte It's never been done before Repeat guys It's never been done before Você também pode dizer Que nunca foi visto antes Isso nunca foi visto antes Então poderia ser It's never been seen before It's never been seen before Nunca foi fotografado antes E aí ele termina Essa partezinha, né gente Falando Please explain what's happening Please explain Repeat Explain What's happening Please explain what's happening Please explain what's happening Please explain what's happening Bom pessoal, é isso aí Agora eu quero que vocês assistam Novamente esse trechinho E vejam se vocês conseguem Entender melhor O que o Jimmy Fallon fala É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se vocês quiserem que eu faça Mais vídeos desse estilo Com entrevistas Deem um like de vocês Que isso é super importante Para o caminhão que está passando Isso é super importante Na divulgação desse vídeo Consequentemente Na divulgação do canal Da Teacher Alley Muito obrigada Por terem assistido Eu espero que vocês tenham aprendido E não esqueçam de deixar Aqui nos comentários Se vocês conseguiram Falar rapidinho E qual é a opção Que vocês acham Que o Jimmy Fallon realmente fala Você é A, B ou C Ok? Um beijo grande em todos vocês And see you next class Bye Bye